E começando, será que vai dar merda? Falei pra vocês que não ia deixar vocês ficarem sem Será que vai dar merda essa semana, né? Que quinta não deu pra fazer porque acabou a energia Mas hoje tem Então vamos lá com o pavê de óleo Eu vou fazer esse pavê de óleo aqui, ó Do Cozinha do Bom Gosto Que eu vi semana passada e fiquei morrendo de vontade Olha que delícia, gente E me desejem sorte Então aqui eu vou começar Eu preciso de duas gemas peneiradas Então eu vou primeiro ter que separar a clara da gema Que eu não vou mostrar porque eu sempre faço pataquada Então eu preciso de toda concentração Aí depois eu vou peneirar as duas gemas Falei, quase deu merda Porque eu quebrei o ovo Só que tipo, ficou uma parte assim Que não queria abrir assim Tipo, da casca do ovo E quase quebrou tudo ao mesmo tempo Então aqui eu vou peneirar a gema Tem que quebrar aqui, né? E deixar ela descer sozinha aqui Então enquanto isso eu vou quebrando o outro ovo E depois eu vou jogar aqui também E quebrar também a gema Pra cair aqui peneirada Ó, fui esperto Eu coloquei a clara aqui Antes de quebrar o outro ovo Porque eu tenho medo, né? De cair a gema e estragar tudo E eu quero usar essas claras com alguma coisa Aqui eu não desperdiço nada Depois eu vou fazer um mousse, alguma coisa assim E aqui ó, vou deixar a gema aqui Caindo, demora mesmo Então até num vídeo que eu vi Que eu pesquisei, né? Como peneirar a clara Porque eu sou dessas Eu não sei fazer o básico Enfim A moça falou assim Ah, antes de fazer qualquer coisa Já faz isso Que fica lá caindo a gema e tal E a gente fica ansiosa, né? Com a tentação assim de passar a colher Mas não pode Tem que deixar ela cair sozinha mesmo Então você coloca na panela aqui Uma lata de leite condensado Difícil virar aqui, meu Deus Olha que delícia Não pode atacar aqui já Ó, eu coloquei a gema peneirada Quatro colheres de sopa de maisena E a lata de leite condensado E antes de ligar o fogo, ó Eu vou misturar Aí eu coloquei o leite E a baunilha A baunilha eu pus a minha mesmo A que eu fiz, né? Mas pode ser a essência mesmo de baunilha Que eu não gosto muito de essência de baunilha Aí eu acabei colocando a minha Se não tivesse a minha também Eu ia pôr essência mesmo Aí eu vou misturar Aí depois ligar o fogo Até começar a fazer Marquinhas No... Engrossar e fazer marquinhas Aqui na mistura É, leva um tempinho, viu gente? Já tô sentindo que tava mais grosso Mas ainda não tá formando Desenhos aqui com o fouet Então ainda não tá no ponto Acho que tem que engrossar um pouquinho mais Desliguei Eu acho que esse é o ponto Começou a fazer desenho com Com a espátula Já tá bem grossinho Bom, vou apostar que é esse Depois tem que colocar uma película Aqui por cima Mas não sei se eu deixo esfriar mais um pouco Porque senão eu acho que vai queimar, né? Se eu pôr o plástico aqui agora Eu acho que eu vou até me queimar Bom, coloquei aqui com bastante cuidado Porque tá muito quente Pra não queimar a mão É só pra não formar película, né? Ah, e eu levei mais ou menos uns 20 minutos Pra engrossar E ainda tô na dúvida Se engrossei certo Mas vamos ver, né? Agora a parte do creme de chocolate Na verdade ela usa creme de avelã Só que aqui eu vou usar o chocolate Porque eu não tenho creme de avelã Porque mais uma vez Maridão acabou com tudo Mas enfim 200 gramas de chocolate Ou 200 gramas de creme de avelã Vou derreter 30 em 30 segundos no microondas, né? Aqui ainda tá, né? Bem sólido Devia ter cortado até em pedaços menores Mas vou colocar lá até derreter Olha só Mais 30 segundinhos Já resolveu aqui Aí eu vou bater com creme de leite O creme de leite é em lata E com soro E eu vou bater aqui Até misturar Ó, coloquei aqui O chocolate ao leite E o creme de leite de latinha E aí eu vou misturar com o mixer aqui É só até misturar Não precisa bater muito, não Ó, tô misturando aqui com o mixer mesmo Acho que já tá até bom Aliás, gente Se vocês tiverem dicas Alguma coisa Porque sempre chega dicas, né? Não será que vai dar merda Deixa pra colocar no post Porque assim todo mundo pode ver E aproveitar também das dicas Então vamos lá montar o nosso pavê Colocar aqui só uma camadinha Pra preencher o fundo, né? E ir espalhando aqui Aí depois a gente vai molhar os óleos E colocar Aí vai molhar Colocar Aí vou fazer esse mesmo processo Até preencher Aqui Então aqui tá a primeira camada Aí eu vou cobrir com creme Pode pôr assim por cima E no fim E espalha Com as costas aqui da colher Gente, já foi três pacotes Ainda tem um pacote lá Mas só falta essa camada e mais a outra Então abri o negresco aqui Faço da validade Mas já vi que ele tá ok Então vou usar ele também aqui Nessa camada do meio Pra render Fazendo a última camada aqui Depois eu vou pôr mais óleos por cima E por último o chocolate É gente Mesmo abrindo o negresco Não teve bolacha suficiente Então aconselho vocês A usarem seis pacotes Ao invés de cinco, né? E é até o que ela fala lá no vídeo Só que eu fui pelo Pela receita que tava na descrição, né? Mas não tem problema Olha só Eu dei dois jeitos aqui, ó Um eu parti os óleos no meio Pra colocar assim E outro eu pus mini óleos, ó Aí então eu achei uma solução aqui E agora A camada de chocolate Meu Deus do céu Olha a maravilhosidade Espalhar aqui bem por cima Gente, olha que sorte Eu tinha um óleo já Triturado Que eu tinha feito pra outra receita E sobrou Essa foi a minha sorte Aí deu pra decorar aqui Olha a cara desse pavê, gente Pelo amor de Deus Que delícia Eu vou deixar na geladeira Tem que deixar Umas três horas E vai ser minha sobremesa de hoje Vamos ver depois se vai ficar bom Mas pela cara Meu Deus E olha só Tá pronta Depois de três horas aqui Eu tirei E vamos ver como é que tá, né? Eu vou tirar uma colherada Pra vocês verem aqui Tirar uma foto Aí depois eu vou experimentar Aliás, eu cometi um errinho Aliás, eu cometi um errinho, gente Na última camada Eu não molhei os biscoitos Então espero que Tenha dado tudo certo Mesmo assim Então vamos lá Vamos ver como tá Essas camadas Meu Deus do céu Olha que delícia Minha gente Aqui por dentro também Então vamos lá Que eu tô curiosa pra provar Olha a colherona Que eu peguei Meu Deus Vamos ver se cabe na boca Gente, isso aqui tá um espetáculo Ficou muito gostoso Todas as camadas estão maravilhosas A camada branca A camada de chocolate Os óleos Apesar de eu ter cometido aquele errinho De não molhar a última camada Mesmo assim Não prejudicou tanto Gente, divino Vocês tem que fazer Meu Deus do céu E eu fiz com chocolate ao leite Mas mesmo assim Achei que não ficou excessivamente doce Achei que ficou doce na medida certa Ficou muito gostoso, gente Sério Amei Olha que lindo, gente Tá lindo e tá delicioso Ainda dá pra ficar mais um tempinho na geladeira Pra ficar bem geladinho Pra ficar ainda mais gostoso Mas, meu Sério Amei, amei, amei demais Tchau, tchau Tchau, tchau